Deixa eu falar que eu tô contando mentira Olha pra você ver, por acaso ela abriu a mochila Não senhora, não senhora, abre a mochila Não senhora Olha o que você tá levando pra escola Você tá levando a cachorra pra escola, Alice? É, Alice? Olha que tadinha, meu Deus do céu Por acaso ela abriu a mochila Olha isso Pra você ver que eu não tô contando mentira Alice Por acaso Por acaso Ela abriu a mochila e a cachorra pôs a cabecinha pra fora Nossa